Sim bora Renan, bora pra mais um rolê muito louco mano, tá foda aí seu doido? Ô mas essas motos aí vai dar ruim mano, eita o pitbull ralando na rabetta ali mano Olha o leg, olha o leg, meu Deus do céu E aí Fabinho, beleza? Vamos, vamos, olha o xiricó sai atrás de você aí Olha o grau, olha o grau Isso daí vai dar merda Fabinho, vai ter que chamar a Samu, mano Só vai ver caras se matando no meio da estrada Você tá ligado que a última vez que eu puxei grauzão de xj deu polícia, você lembra né? Eu lembro, lembra que não se escondeu lá mano, entendeu? Eita, bateu em mim, bateu em mim mano, bateu em mim velho Em mim também Só deu borrachada Tá levando borrachada Vamos embora agora eu tô dando um rolê de xj né mano Porque é a vida né, dá um rolêzinho Tá ligado né tiozão Mas Renan, vamos fazer com a motovlog Renanzão, vambora então Vambora, vambora Ó, e Renan, os inscritos estão aqui com a gente hein mano, olha quanta gente hein tio Tá cheio mano, tá cheio É o senhor que fica todos, praticamente desinscritos, metade né Metade não mano, porque Pelo amor né, aí não, 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 não dá né A galera só musicona muito louca né Neko A galera fica em peso aqui no servidor aí ó É mano, eu já entro aqui, já reconheço nós e já mano, pede salve e tudo mano Aí sim Aí galera, pra quem quiser entrar aí pra jogar com a gente aí, a gente sempre tá aí gravando aí Jogando tudo aí É mano A IP vai tá na descrição aí galera Renan, será que alguém lá do servidor vai querer salve né Vamos pedir? Vamos ver, vamos ver Opa Ô Fabinho, primeiramente aqui, Fabinho, eu quero mandar os meus parabéns pelo Pitbull, Admi aqui de servidor que ele tá fazendo o ano hoje mano, é o de aniversário dele Tá de parabéns o Pitbull? Tá mano, é o Pitbull, é o Pitbull, é de parabéns Onde fui eu, Fabinho? Olha lá, vamos ver Renan, vamos ver Ô, tava aniversário, onde, Neko? Foi? Ô, parabéns mano, eu não sabia não, na boa Nossa senhora, Fabinho Ó, o Pitbull no salve meu, no salve pro Eduardo, salve pro Flate, salve pro Diego, olha lá Diego, salve aí pro Águia Negra, pro Eduardo, pro Dredd, pro Maurício Quanta gente mano Salve pro Menor, salve pro Talo, pro William, pro Anderson, pro Gui Lavado, salve pro Lavado também Salve aí rapaziada, tamo junto mano Anderson, vamos lá, 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 vamos lá Só se vai puxar grau, senão eu não vou Tem que ter grau no meio Bora lá, bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos casar careca no chão Eita, eita, ó, 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 vai raspar a placa no chão Ô, Fabinho, você tem seguro de vida? Ixi, mano, isso, esse negócio de seguro de vida, esse negócio de seguro de vida aí não vai dar certo não, tio Rapaz, eu não tenho seguro de vida não, vai me matar Vamos dar umas imagens a Ere aqui ó Olha o seguinte rapaziada, tamo hoje então deste jotinho aqui E cara, eu tô com um xenão muito louco aqui, Renan, vai dar ruim moleque, se ver a polícia já era Olha lá O Neko vai raspar a bunda dele aqui, ó. Oi, Fabinho, eu não sabia que a minha bunda ia sacar uma faísca, não, bicho. Eita, eu posso. Segura, segura. É o Shurikosai, Neko. É o Shurikosai pegando fogo. Agora que eu percebi a gente vai descer aqui, ó. O Neko tá com uma skin de... Que que é isso? É japonês, né? É o Shurikosai. É o Shurikosai. Ó que arma louca que eu tenho, Neko. Ai, meu Deus do céu, matou alguém aí. Nossa, eu botei fogo no cara. Foi mal. Nossa, eu botei fogo no moleque aqui, mano. Foi mal, mano. Foi assim que é. Ô, Fabinho, que que é isso, mano? Metendo fogo nos caras aí, velho. Um salto pro Miguel aí, mano. Tamo junto. Nossa, foi mal, galera. Botei fogo nos caras. A moto pegando fogo mesmo? Não, não vai pegar fogo não. Já reparei ela aqui, ó. Já era. Ó, bora, bora. O cara falou, o Coise, bora na minha casa. Ó, Renan, bora na casa dele. Bora, bora, bora. Tá perto. Deixa eu falar pra ele. Partiu. Vamos lá, vamos pra casa dele. Eu vou seguir ele aqui. Ah, bora lá. Faz a visitinha. Ó, a galera buzinando, fi. Vambora, então. Vamos seguir ele. Mas cadê ele, mano? Ai. Aqui, ó, na minha frente, ó. O João... Não. João RJ. João RJ. É, eu acho que é isso. João RJ. Ó, ó, ó. Ah, peraí que o cara bateu, mano. Peguei um grau, tá bonito agora aqui. Ah, ô, louco. Os caras barbeiros, bicho. Ó, 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 ó. Ó, como se diz o Ronald, mano. Um salto pro Ronald aí, mano. Canal fora do naval aí. Ó, vou empinar o pneu, Ronald. Ó, tô empinando o pneu aqui, mano. É. Só ele vai entender por que é isso, mano. Tô empinando o pneu. Empinando o pneu. Empinando o pneu. Empinando o pneu. Eita, ô, não bate em mim. Pra que bater em mim? Não, não. Eu tô puxando um grau nervoso, hein, Renan. Lembrando que agora nas férias aí vão voltar com três vídeos por dia, hein. Então pode chamar rapaziada pro canal que o negócio vai tá louco. Vai ter que imitar. Eu entro de jogo novo, hein, Renan. É, mano. Negócio é frenético, tipo. Eita, eu acho que eu bato na traseira do Fabinho. Aqui é a casa dele. Onde que é a casa dele? É aqui? Aqui, ó. É aqui? A mandana. Mano, cadê as novinhas? Vou trancar a minha XJ aqui, né? Porque paguei caro, né, mano? Deixa aqui. Aí como é que faz pra trancar? F1? L, L. É, L. Ah, tá, beleza. Ô, dá tiro, não. Não, não, não. Por que dá tiro, rapaz? Por que dá tiro, mano? Eu vou botar fogo nas plantas. Ô, Fabinho. Hã? Eu tô achando que esse xiricossai tá com dor no pescoço. Ele tá andando meio corcunda, coitado. Mano, mas tem fogo na moto do cara. Vaza. Vaza que vai dar... Vai explodir. Me estupiraram ali, ó. Vaza, mano. Ô, salve. Não, não. Não, não, mano. Eu peguei a mão do cara, velho. Não, não. Ó lá, explodiu. Explodiu a mão do cara, velho. Eita. Ó a casona dele, mano. Ô, o cara é rico, Fabinho. O cara é rico, mano. Olha ali. O cara é rico, hein. Vambora, 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 vambora. Ficou meio ousado porque o Neko já... Hã? Eita. Aconteceu. Ó. O que que deu? Não, não, não. Deu uma quedinha de nossa internet, Fabinho. Deu uma quedinha de nossa internet. Ah, é? Deu. Não, tá de boa aqui. Aqui tá normal. Deve ter... Cortou sua voz e travou o jogo pra você. Não, mas... Aqui tá beleza. Tá show. Vambora, vambora. Tá de boa. Não aconteceu nada, mano. É... Nossa internet boa, mano. A internet é do Brasil. É, é. Puxa a grau. Puxa a grau. Eita, eita. Pera aí. Deixa eu colocar a grau automática aqui, ó. Assim, ó. Ah, tem uma casa aqui. Não dá pra puxar a grau aqui, não. Tem que entrar lá. Pera aí. Isso que entra dentro da casa... Mano, vou pôr uma coisa boa de puxar a grau aqui, mano. Ó. Agora foi, agora foi. Nós aqui é um moleque bem medonho mesmo. A gente tá empinado dentro da casa, da garagem. A gente tá pra todo lado, mano. Empinado. Vamos pra cá, Renan. Ó. Vamos sair no grau aqui, ó. Moleque manja. Ó, tinha que empinar mais rápido, né? Aí sim ia ficar louco. Quer que eu ponha um randy aí na sua moto? Pera aí. Ó, randy. Deixa eu tentar empinar, pera aí. É o que que eu uso, ó. Eu uso uma randy. Aí, foi, foi, foi. Eu uso a randy. Foi, foi nada. Vou bater aqui. Eu uso a randy, Fabinho. Eu uso a randy, ó. A moto fica em vez. Eu não uso essas coisas pra empinar. Eu empino na raça mesmo. Não uso essas coisas. Na raça? Ô, mas na raça vai bem mais rápido que eu vi, ó. É, eu é. Tipo, o cara vai longe pra caramba, velho. Tá ligado? Aí vale a pena. Isso aqui é mais complicado. Sabe qual é o cego de empinar, Fabinho? Não deixa ela encostar a rabeta no chão. Tem um controle entre ir pra frente e ir pra trás. Aí entra acelerador e coisa, spray. Ah, é? É, e eu faço isso. Vamos testar, então. Não, levanta mais, levanta mais, mais. Levanta, mais. Aí, aí, volta. Aí, volta. Volta. Mas não adianta. Esse J ele enrosca a placa se não tem... Assim que o negócio enrosca toda vez, ó. Não, mas você tem que ir equilibrando. É a mesma coisa de moto, de verdade. Tem que ir equilibrando entre grau e... Ah, tinha um post aí na frente, mas beleza. Não, a Rande, mano. A Rande não deixa virar pra trás, velho. Não, na verdade, deixa, mano. Mas eu controlo ela. Por isso que os caras empinam a feita o bicho. Olha lá que o cara falou. Crazy, me dá um PC bão, por favor. KKKK. Ô, tô cagando dinheiro. Vamos lá. Mas não, tá dando dinheiro pra todo mundo. Não, não tá dando dinheiro. Eu sou o Silvio Santos. É. Eu vou fazer o Silvio Santos. É. Eu vou começar a sortear dinheiro nas gameplays. Riquinho, rico? É. Ó, ó, ó a minha moto quicando, ó. Eita, rapaz. Ô, Fabi. Salve, Joãozinho. Vambora. Ô, Fabi. Ô, não entra aí, não, mano. O que você vai fazer aí? Aí é fechado. Tem que dar a volta. É fechado, não tem saída. Tem que dar a volta. Tchau. 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 Tchau.